Como que eu vou fazer isso caber na mala? Eu acordo assim, cansada. É pra ficar tudo organizadinho aqui, não ficar largado. Oi, pessoal, tudo bom? Começando o vídeo de comprinhas pra vocês, comprinhas de decoração, que eu fiz na minha viagem de Orlando. Pra quem não tá sabendo dessa viagem, vou deixar o link aqui embaixo de todos os vídeos da viagem, o link da playlist dos vlogs. E esse não é o único vídeo de comprinhas, já teve dois vídeos de comprinhas de decoração antes desse, sim, tudo de comprinhas de decoração, porque eu comprei bastante coisa, então depois desse vídeo, clica nos links aqui embaixo ou nos cardzinhos pra ir lá assistir os outros. Mas vamos lá, vamos ao que interessa, vamos às compras. Eu vou mostrar a principal deste vídeo, acho que é a principal da viagem. Eu comprei banquetas de pelinho, em branco, e eu tô falando banquetas porque eu comprei duas dessas. Fabiana, sua louca, sim. Eu vi isso daqui na Home Goods, por 30 dólares, e eu, ai, que lindo, eu quero, eu quero, pena que só tem um. Se tivesse dois, eu comprava. Daqui a pouco eu olho e achei a segunda banqueta. Ai, na hora eu enfiei no carrinho, só que depois eu falei, gente, como que eu vou fazer isso caber na mala? Eu sei que eu vou levar, se não couber eu devolvo, eu troco por outra coisa, eu faço, eu dou um jeito, mas eu quero essas banquetas. Ai, eu tô apaixonada por elas. Na PJ Maxx, eu comprei dois quadrinhos de decorar o apartamento. Esse aqui custou 8 dólares, e ele é rosinha, e é tudo cilas postiça, sabe? Eu vou deixar, sei lá, perto da minha penteadeira. E esse daqui também custou 8 dólares. Tá escrito write your own story, escreva sua própria história. E é uma máquina de escrever verde água. Fofíssimo. Na Bed Bath & Beyond, eu comprei isso aqui, que também é como se fosse um quadro, mas são as palavrinhas soltas, e ela forma essa frase aqui, ó. Alguma coisa incrível está prestes a acontecer. Eu posso, tipo, deixar elas desse jeito, ou fazer tudo numa linha só. Eu ainda não sei como eu vou colocar lá no apartamento. Custou 35 dólares. Muito lindo. Eu não sei nem como eu vou levar isso na mala ainda, mas eu achei tão fofíssimo. Comprei também esse jogo americano da Kate Spade por 6 dólares. Eu comprei só um, porque não vai combinar com a decoração do AP. Eu comprei só pensando no Brincando de Ana Maria, pra fazer algumas fotos e ele ficar de fundo. São flamingos. Mas é muito fofo. Ah, a PJ Maxx tem mais quadrinhos de lá. Esse aqui eu achei maravilhoso. Ele custou 10 dólares. E ele tá escrito I woke up like this, tired. Eu acordo assim, cansada. E também comprei esse vasinho por 7 dólares. É um vasinho de vidrinho, com uma florzinha rosa artificial. E aqui parece que é água, mas é um gel. Um gel, uma cola, não sei. A flor fica presa, mas fica parecendo que tem aguinha, parece mais real. Tem mais um quadro, só que esse aqui eu comprei na Home Goods. 20 dólares, mas olha o tamanho deste quadro. Ele é todo de glitter dourado, tanto é que ele tem brilho, reflete. E ele tá escrito Amo você mais do que todas as estrelas. Ele é bem grandinho. Na Ross, eu comprei mais dois quadrinhos. Um que custou 8 dólares, esse daqui. Tá escrito Os sonhos começam com desejo. E eles acabam com a realização que você é capaz de alcançar isso. E aí tem mais um quadrinho também da Ross, também por 8 dólares. Eu achei ele fofinho, porque ele é tipo clean, escrito Happily Ever After. Feliz, espera sempre. Esse aqui também é da Ross. Ele é um pendente, um pendente de pôr no quarto, uma luminária, pra ficar do meu lado da cama. Ele é como se fosse um diamante, aí aqui dá pra colocar aquelas lâmpadas com filamento de carbono. E ele custou 20 dólares na Ross. Lindo! Isso aqui eu comprei pela Amazon e mandei entregar. Custou 13 dólares. Ele é rose gold também, de metalzinho. Ele é um organizador de penteadeira. Ele tem um espaço que nem tá aqui nessa imagem, ó. Pra colocar o secador de cabelo aqui, e umas escovas de cabelo, ou dois secadores, ou secador e chapinha, babyliss. É pra ficar tudo organizadinho aqui, não ficar largado. Aí eu comprei umas coisas também pela Amazon e mandei entregar. São muito legais. Por exemplo, porta-toalha, porta-papel higiênico de banheiro, a gente queria preto. A gente procurou muito no Brasil. Foi muito difícil de achar. Não é todo lugar que vende preto. E a gente achou por 1.200 dólares. Cada porta-toalha. E aí eu achei na Amazon pra entregar. Esse daqui é o porta-papel higiênico. Ele custou cada 22 dólares. A gente comprou dois desse, pros dois banheiros. O porta-toalha, a gente comprou dois diferentes. Um pro banheiro social, que custou 40 dólares também pela Amazon. Ele é pra uma toalha só. Pro nosso banheiro, a gente comprou esse daqui que custou 52 dólares. Ele é diferente do outro porque aquele é um single, né? Pra uma toalha só. E esse aqui é pra duas toalhas. Uma toalha minha e a toalha do Leandro. E também compramos o porta-toalha de rosto, né? Toalha de rosto, toalha de mão. A gente comprou dois iguais. Os dois custaram 28 dólares. Ele é um pretinho pequenininho, tá vendo? Um quadradinho, um negocinho pra frente. Aí se apoia a toalha aqui assim. Aí eu comprei alguns organizadores de acrílico também pela Amazon. Esse daqui custou 10 dólares pra deixar minhas maquiagens dentro do armário todas organizadinhas e fáceis de pegar. Eu queria comprar mais porque eu fiquei com medo de não caber na mala. Comprei esse daqui, custou 13 dólares. Ele já é maior, ó. Aqui ele tem um espaço grande grande e esses menores. E esse daqui eu achei muito legal. Ele custou 23 dólares. Ele é como se fosse uma estante. Ele tem essas divisões aqui pra você guardar as paletas de sombra de maquiagem. E aí a divisão sai se você precisar de tipo um espaço maior na sua estantezinha. Então, por exemplo, a gente tá aqui com o nosso organizador e aí encaixa. Aí fica tipo uma paleta em cada andarzinho. E essas foram as minhas comprinhas. Eu vi bastante coisa da Amazon, mas esse não é o único vídeo de comprinhas. Tem mais dois que eu já liberei pra vocês antes desse vídeo. Que os dois também são de comprinhas de decoração de coisas pra casa. Então, corre lá pra assistir os outros dois. E se vocês estão se perguntando Fabi, mas como você vai fazer tudo isso caber na mala? Ainda não sei. Mas eu vou começar a fazer minha mala agora e eu vou gravar. Então, aguardem que também vai ter vídeo de arrumando a mala pra voltar pro Brasil e mostrar o que coube e o que não coube na mala. Então, aguardem esse vídeo. Um beijo. Até os próximos. Tchau!